Agora, se formos pensar bem o que é que nós somos sem toda essa agitação, aí vamos ver uma pessoa cafa, na realidade se calhar porque preferia comer mais devagar, dormir um bocado mais, não é? Sim, uma pessoa pita, se calhar gostaria de fazer mais exercício físico ou é uma pessoa que se zanga muito facilmente, que se altera facilmente, que tem uma boa digestão, mas se calhar porque come muito McDonald's ou muitos snacks e não tem tempo, a digestão acaba por não ser tão boa, não é? Sim, fiz-me entender, portanto aí temos o nome de Prakruti, que é a nossa essência quando nós nascemos, portanto temos o nome que é Vikruti, Vikruti é o biótipo que vai mudando, de acordo com o estilo de vida e com o momento, sim, nós estamos sempre a mudar, não é? Portanto faz sentido estes dois nomes, Prakruti e Vikruti, sim? A pergunta foi, qual é a importância, não foi? O que é que pode alterar ou saber o biótipo? Foi essa a pergunta que me fez? Sim. Sim. Ok, então aí vamos falar na alimentação, que é hoje o que, antes de continuar, coincidiu mais ou menos o que vocês pensavam ser e o que não? Não? Nós afinal somos assim muito diferentes. Somos diferentes. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E pensavam que era a mesma coisa? Sim, não, não, não.